Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a Secretaria de Turismo pelo convite, ter essa oportunidade de contar um pouquinho do que o IPT faz. Eu vou começar apresentando brevemente o que é o IPT, depois eu passo a palavra para a Priscila, minha colega de IPT, para contar um pouquinho mais da nossa situação específica em turismo. Achei muito oportuno o comentário de precisar chegar no município, que a gente percebeu isso também no IPT, a gente está fazendo um esforço bastante grande para estar bem próximo dos municípios no dia a dia. Não me apresentei, meu nome é Alexis, eu sou responsável pela área chamada de Gerência de Parcerias Públicas, lá dentro do IPT. Falar do IPT é falar de uma instituição que ela já vai completar ano que vem 120 anos, que a gente tem a missão de juntar, de acumular conhecimento e transferir, usar esse conhecimento para transferir, tanto para o setor privado quanto para o setor público. A gente quer apoiar as empresas a terem melhores negócios e o setor público a darem mais qualidade de vida para o cidadão. Então esses dois pés estão dentro do IPT. Nós somos uma empresa pública ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós estamos localizados aqui em São Paulo, no Butantã. A Secretaria de Desenvolvimento está aqui do outro lado da rua. Então a gente está quase porta com porta com a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Turismo também. São mais de 100 mil metros quadrados de laboratórios, de instalações. Dentro da qual a gente tem duas unidadezinhas também, uma pequena em Franca e uma em São José dos Campos. Dentro desse campus todo a gente tem mais de mil profissionais, com perfis mais variados. Temos engenheiros, biólogos, geólogos, físicos, economistas. E a gente consegue, para cada projeto, para cada assunto que aparece dentro do IPT, a gente junta esse time multidisciplinar para olhar... Todo problema complexo, ele normalmente tem uma resposta simples, rápida e errada. Então, o que a gente costuma fazer é tentar juntar pessoas com formações diferentes para dar uma resposta completa e mais adequada para as demandas. Aquela turma toda lá, eles fazem diversos tipos de atividade, vou focar nos que são mais ligados à gestão pública, então a gente tem muitos trabalhos de inspeção e monitoramento, então muitas vezes o IPT é conhecido por ser chamado para dar um apoio para a defesa civil, investigação de algum patrimônio histórico, fazer manutenção de pontes, de obras de arte, então esse tipo de coisa que o IPT faz mais ligado à gestão pública. Mas é uma gama de atividades bastante grande. Acho que quem está mais ligado ao governo do Estado deve lembrar do IPT, principalmente quando, em janeiro e fevereiro, quando começam as chuvas, muitas vezes o IPT está lá para ajudar a população a não perder suas casas. Todos aqueles serviços, eles são divididos em inúmeras áreas de conhecimento, então a gente trabalha bastante forte com áreas de meio ambiente, recursos hídricos, obras de infraestrutura, tem uma parte ligada à mineração, além de outros assuntos, são mais ligados à indústria mesmo, como metalurgia, enfim, mas é bastante diversificado. São 39 laboratórios em 12 unidades de negócios diferentes. Puxando esse gancho de como o IPT está trabalhando com municípios, no começo do ano, apoiados pela Secretaria de Desenvolvimento, pela Coordenadoria de Desenvolvimento Territorial e Regional, cumprimento ao Marcelo que está aqui também, nós lançamos esse novo canal de atendimento, que é a plataforma IPT para municípios. Nós percebemos que, assim, justamente pegando o seu comentário, que na ponta, o gestor municipal é o que tem os desafios mais próximos, mais do dia a dia, e é o que tem menos recursos para ter uma equipe qualificada, e percebemos que teria uma chance da gente contribuir um pouquinho mais, de estar mais próximo do dia a dia. Então nós criamos esse canal aqui, que é a plataforma IPT para municípios, que a ideia dela é que a gente tenha diversas formas diferentes de transferir conhecimento do IPT para a prefeitura. Seja por meio, para ajudar tanto uma decisão técnica, então vou fazer uma licitação, preciso de um apoio para um termo de referência. A gente pode ajudar aqui. Até uma situação de emergência, que eu preciso de ajuda, preciso que alguém venha aqui, dê uma olhada para saber, afinal de contas, o que eu faço. Então esse é um canal novo que foi criado para atendimento a município. Hoje o que a gente está incluindo nesse serviço são consultas aos nossos especialistas, você pode levantar uma questão, a gente identifica a pessoa mais adequada para te dar uma resposta e coloca em contato direto. As dúvidas que forem respondidas, a gente já mantém um banco de dados, você pode acessar e procurar esclarecimentos que já foram dados. Tem alguns cursos de atualização, entre os quais teremos de turismo, a Priscila vai contar um pouquinho aqui, mas com a ideia de deixar o gestor municipal mais confiante na hora de discutir uma política, de conversar com o fornecedor, que às vezes está empurrando uma solução que você não tem certeza se é boa ou não. Então é nesse sentido que a gente está dando esses cursos. Tem toda uma parte de relatórios técnicos já emitidos e conhecimentos acumulados de PT. Então a gente tem na plataforma hoje, por exemplo, o manual de uniforme escolar. Então vou fazer uma licitação de uniforme escolar, o que eu preciso ficar atento? Então tem assuntos diversos que já temos guias orientativos. E por fim, o que eu mencionei também é a questão de apoiar a redação de uma especificação. Então eu preciso fazer um termo de referência, o que eu preciso ficar atento? Lógico que não são todos os problemas que o PT vai conseguir resolver, principalmente com o atendimento à distância, mas a gente vai fazer o máximo para pelo menos colocar vocês no caminho certo. Então esse é o nosso compromisso. Vou passar a palavra para a Priscila, que vai contar um pouquinho mais do que o IPT faz em turismo. Desculpe bem. Vai que o município contrata o IPT? Ah, perfeito. O IPT, pelo histórico de atuação, por ser uma instituição pública, de reputação, tudo, existe a possibilidade de contração direta do IPT. Tanto, assim, via plataforma, o e-mail municípios.com.br, acho que é o melhor canal para a gente começar a conversa. Então vocês podem mandar um e-mail, a gente consegue ver as formas que a gente pode atender o município. Mas o IPT tem essa possibilidade, por ser uma instituição já com reputação, com histórico, a gente consegue até pular para uma contratação direta, se é algo que dê segurança ao município, o que o município acha que é importante na nossa atuação. Tem pacote? Na plataforma, a gente está revendo agora os pacotes, mas a gente está pensando em realmente ter pacote de atendimento a partir de 8 mil reais, uma coisa assim, por ano, para realmente a gente conseguir chegar no orçamento que atenda vocês também. Perfeito? Vou passar para a Priscila. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Priscila, como o Alex falou, trabalho com o pessoal lá no IPT. Agora a gente está voltando com essa área de turismo, que foi muito forte na década de 90 a 2000, e agora a gente está retomando. Vamos lá. Bom, focando aí nos municípios, na gestão pública, em 2015 a gente teve a lei que instituiu os municípios de interesse turístico e as instâncias. E aí, para você tentar ser um município de interesse turístico, você precisa ter o potencial turístico, ter o seu plano diretor de turismo, que tem que ser revisado periodicamente, e ter um conselho municipal de turismo atuante. Então, a gente tem algumas indicações do que é o ideal ter no plano diretor de turismo. Vamos dizer assim, é um esqueleto, aí cada município vai trazer as suas informações. E o muito importante é que esse plano diretor de turismo tem que estar integrado com os outros planos do município. Não pode ser uma coisa isolada. Então, alguns estudos que o IPT já realizou, a gente faz muito subsídios para planos diretores municipais, e sempre que o município tem uma vocação para turismo, é incluído um capítulo sobre turismo. Então, tem alguns municípios aí que nós já trabalhamos. A gente também tem alguns projetos voltados para a área específica de ecoturismo, com implantação de ecoparques. Votuporanga é um caso muito interessante, que a gente tem um laboratório que trabalha com erosão, e tinha uma área sofrendo com erosão, que foi recuperada e transformada em um ecoparque. Então, a gente também trabalha, vamos dizer assim, uma gama muito grande. E a gente também foca nessa área do planejamento e gestão. Então, a gente teve uma assessoria para a usina de Itaipu, para o desenvolvimento turístico, planejamento de atividade turística em Pereira Barreto, gestão ambiental e ecoturismo em Jundiaí. Outros estudos que a gente também costuma fazer é aproveitamento turístico de uma região, um local, um bairro. Então, nós fizemos para a represa de Atibaim, na área paulista, e para a vertente do rio Paranapanema. E um projeto muito legal que nós fizemos foi esse Guia do Turismo Fluvial para a hidrovia de Itaiparaná, que ele foi impresso, foi entregue, e agora a gente está trabalhando para relançar ele em formato digital. Porque o impresso acabou, ninguém mais acha, muita gente ainda procura, então nós vamos relançar ele no digital, porque aí todo mundo consegue ter acesso hoje. Outros estudos que nós também fizemos foi a proposição de uma rota gastronômica em Jundiaí, nos bairros Caxambu e Colônia, que são de colonização italiana, então tem alambique, tem massa, tem várias coisas. E levantamentos de atrativos turísticos. Os mais recentes foram em Itaiaí, Monteiro Lobato e Mairiporã, onde a gente criou mapas, fez o levantamento, ajudou o município a identificar os atrativos. E o nosso diferencial, como o Alex falou, é essa equipe multidisciplinar, que consegue atuar em todas as áreas, então a gente tem quem faça o diagnóstico do meio físico, do meio biótico, do meio social, da economia, a gente tem essa equipe completa para estar trabalhando. E aí também, uma outra área que a gente trabalha bastante é a cartografia digital. Então, levando esse inventário turístico pro digital, com geolocalização, banco de dados, elaboração dos mapas temáticos do município, aí de várias áreas, mapas de atrativos turísticos, e os atlas que podem ser socioambientais e ou turísticos. Então, os mais recentes que a gente fez, o de cima é Mairiporã, que foi lançado ano passado, e o de baixo é Itanhaém, que é principalmente o de Itanhaém, foi impresso e entregue em todas as escolas para as crianças trabalharem com os dados do próprio município. Aí você aprende e entende o que está acontecendo. Você olha pela janela e fala, ah, eu já sei que isso aqui é isso. E serviços que a gente está propondo para os municípios, que a gente consegue executar. Então, seria o planejamento da gestão da atividade turística, revisão e integração dos planos diretores de turismo com os outros planos para gestão, planejamento de regiões e rotas turísticas, e identificação de soluções tecnológicas para destinos inteligentes. A gente está falando muito de cidades inteligentes, também temos os destinos turísticos inteligentes. Então, a gente está com um projeto muito grande de cidades inteligentes e desenvolvendo turismo também. E aí, com parceria com a Secretaria, nós estamos lançando um programa de capacitação para os gestores dos municípios. Vão ser cursos gratuitos, que vão ser dados lá no IPT, que é aqui do ladinho da USP. Por enquanto, nós estamos já tão prontos, já estamos lançando dois módulos. O primeiro módulo é o módulo mais básico para municípios que querem se tornar de interesse turístico, ou municípios que querem explorar o turismo, então é aberto para os gestores do município, a gente vai explicar alguns conceitos gerais de turismo, o que é plano diretor de turismo, como fazer, se eu contratar uma empresa, o que eu tenho que cobrar dessa empresa, o que eles têm que me entregar. Então, a ideia é dar esse panorama geral para o gestor municipal entender o que ele tem que fazer, ou cobrar de quem ele contratar para fazer. E o segundo curso, ele já é focado para quem é município de interesse turístico, para quem já é a instância, pensando em, vou ter que rever meu plano diretor de turismo em algum momento. Meu plano está bom, não está bom, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que acrescentar. A nossa ideia é fazer uma parte mais dinâmica, analisando mesmo os planos, pedir para o pessoal levar. Também explicar um pouquinho, assim, opções de como usar o recurso do DAD, o recurso do Ministério, para falar, olha, já fiz o portal, já fiz aqui, o que mais que eu posso fazer para desenvolver mesmo o turismo da minha cidade que vai me dar retorno. Então, a gente também tem essa parte. E pensar também nas novas oportunidades, destinos inteligentes e novidades que estão saindo por aí. Então, os dois cursos vão ser dados no IPT, vão ter mais cursos, que a gente está montando as emendas, vamos divulgar em breve. O primeiro deve ser na segunda quinzena de outubro, estamos só fechando o dia. E o segundo, na segunda quinzena de novembro, os cursos são gratuitos. Então, todo mundo que quiser participar, o contato é via e-mail, municípios.ipt.br e inscrições por ordem de chegada, que a gente vai limitar a quantidade, mas, dependendo da procura, faremos mais de uma turma. Então, é isso. Bom, os nossos contatos, né? Meu, do Alex. A Maria Cristina, ela trabalha junto comigo nesse setor de turismo. Infelizmente, ela não conseguiu vir hoje. Contatos da plataforma, Tatiana, que está ali, e o Luiz Carlos Tano também. E estamos à disposição para ajudar os municípios paulistas. Se alguém tiver alguma dúvida... Claro. Os estudos que vocês fizeram, estão disponíveis para... A maioria já está no nosso site do IPT. Todos já estão na plataforma dos municípios. E os mais antigos, aos poucos, a gente está disponibilizando. Que, como não era digital, a gente está digitalizando para conseguir disponibilizar. Só para complementar o... A princípio, assim, uma vez que o IPT é uma empresa pública, a gente... O cliente contratante, normalmente, é quem tem acesso ao relatório. A gente, solicitando para a prefeitura ela liberando o acesso, a gente consegue reencaminhar até... Pensando no Ministério, seria algo interessante que a gente poderia fazer. Mas, a princípio, a aposta das informações, de fato, é do município. Aproveitar a oportunidade. Meu nome é Fernando Brandão, sou coordenador de programas e projetos da cidade turística de Mariporã. E hoje também interlocutor e coordenador do circuito turístico entre Serras e Águas, que abrange toda a cidade de Guarulhos até a região Bragantina. São 14 cidades inseridas nessa região. Na verdade, agradecer. A gente teve um trabalho recente lá em Mariporã, uma parceria da nossa Secretaria de Turismo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde o IPT fez um trabalho maravilhoso. A gente tem lá os atlas impressos. E foi uma experiência bacana, que foi a criação, está na nossa Câmara Municipal, a minuta para a criação do Parque Ecológico do Pico do Olho d'Água, que é um mosaico, na verdade, que vai ser feito em Mariporã, porque já atinge uma parte urbanizada. E Mariporã, para quem não conhece, é 86% de área de manancial, ou seja, a água que a gente está saindo da torneirinha aqui do Iambi passa por nós lá em Mariporã. Então, a gente sofre um pouco também com esse... Não é problema, na verdade, é uma oportunidade. O turismo também, o ecoturismo é muito forte lá. Então, na verdade, seria assim, reforçar que acho que a parceria que a gente fez com o IPT, já estamos buscando uma segunda. Acho que o Rui Marcelo deve estar em contato com o pessoal para poder fazer outros trabalhos. E a gente deve estar pretendendo levar para o circuito turístico entre Serras e Águas, porque a gente realmente tem uma equipe totalmente qualificada. A gente participou, eu participei ativamente das visitas técnicas. Faço até um relato aqui que eu acabei... Antes foi o IPT vai com o drone fazer o levantamento e assim, lá no Pico do Olho da Água, em Mariporã, é um lugar que sempre dá umas rajadas de vento. E foi um ato atípico lá que o drone sumiu. E a gente ficou lá duas horas no meio do mato e eu consegui achar o drone do IPT novamente. Então, vale a pena realmente ter o IPT ao lado dos gestores municipais, porque eles são bem profissionais e a gente em breve vai ter em Mariporã o primeiro parque ecológico municipal, graças a essa parceria, que no caso lá veio através do Recursos do Feidro, que foi através da Sabesp, que a gente tem essa oportunidade. Então é só para agradecer e dizer que Mariporã com certeza já é parceira e virá outras parcerias aí. Obrigado. Bom dia a todos. Só antes de passar a palavra, só aproveitar essa deixa. De fato, o Feidro, que é um fundo que provavelmente todos os municípios têm acesso de alguma forma, é um canal realmente para fazer projetos de turismo, que é uma coisa que não está na cabeça no dia a dia, mas é um negócio interessante. A gente pode ajudar a formatar coisas com vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio, eu sou vice-presidente do CONTUR da cidade de Itapiraí. Então, Itapiraí é uma cidade pequena, a área territorial é grande, é uma das maiores do Brasil. Faz a divisa com os sete municípios. E lá predomina a Mata Atlântica. Então eu queria saber o seguinte, se o IPT poderia nos ajudar em uma solução. Recentemente foi transferido lá para o nosso município uma tribo de índios que foi removida pela derça aqui do Rodoanel, do Pico do Jaraguá. Então foi... A transferência dessas aldeias para lá foi uma aberração, porque tem mais ou menos 120 índios, eles estão vivendo de esmolas, porque eles tiveram que alugar caminhões igual Boia Fria e foram para a nossa região. Então, o que a derça fez? A derça destinou recurso da desapropriação para a FUNAI. E a FUNAI comprou uma área numa fazenda, que era toda de Mata Atlântica. Os índios estão desimando a Mata Atlântica, porque eles precisam de lugar para fazer as casas deles. Então eles estão fazendo no facão, no machado. E, por incrível que pareça, 150, mais ou menos, contando as crianças, estão vivendo sem um único banheiro. Então eles fazem o quê? As necessidades da mata. e pegam a água, morro abaixo, certo? Que é a água que eles estão bebendo. Aí tem um jogo de empurra. Vai-se na prefeitura, nós, o prefeito fala, isso não é problema meu, é problema da FUNAI. Aí você vai na FUNAI, a FUNAI fala assim, isso não é problema da FUNAI, é problema da derça, que comprou a fazenda. Então a comunidade lá tem ajudado, fizeram lá uma vaquinha, conseguiram arrecadar, acho que 20 mil para tentar fazer alguns banheiros, mas a situação é deplorável. Até a TV tem, que é a filiada da Globo, fez uma matéria com a gente lá. Os molequinhos índios, apareceu um litro de leite, não dá para se acreditar que está em São Paulo. E a mãe despejava na boca dele, parecendo um bezerrinho, assim, o molequinho se matava de tomar o leite. Então a nossa preocupação lá enquanto contura é o seguinte, se isso tivesse sido planejado, nós poderíamos até aproveitar essa aldeia para o turismo, certo? Porque eles fariam artesanato, porque tem muitos jovens, o que eles vão viver? Eles vão começar a furtar daqui a uns dias. Então eu queria saber o seguinte, se o IPT, por exemplo, ir lá e nos ajudar a fazer um trabalho, se ele cobraria, porque se cobrar já ficou ruim, porque o prefeito não quer nem saber daquilo lá, ele disse que não é com ele. Então, vocês podem nos dar uma ideia para melhorar essa situação? Era essa a pergunta que eu teria que fazer. legal. Eu vou passar para vocês responderem, aí eu vou pedir para o, se o Marcelo pudesse dar uma palavrinha, porque eu acho que a integração que a gente fez aqui já, a Secretaria de Turismo com a Secretaria de Desenvolvimento, que possibilitou essa nossa parceria com o IPT, que é uma parte deles, eu acho que já é um exemplo de como a gente está se reunindo para resolver problemas como esse, por exemplo. Vamos lá. Como eu mencionei, a gente tem, a gente consegue sim, dar uma primeira avaliação, a gente consegue fazer, entender um pouco melhor a situação e dar alguma recomendação. Algum estudo mais aprofundado, daí a gente de fato, pela natureza do IPTC, uma empresa pública, que a gente teria que emitir algum orçamento, alguma coisa assim. Mas a gente consegue pensar em algumas linhas de financiamento e de repente, que a gente consegue ir buscar junto com a prefeitura de crédito feído, seja lá o que for, para conseguir dar alguma resposta. Uma primeira avaliação, a gente consegue, de fato, ajudar uma visita e conhecer um pouco melhor para dar alguma, uma primeira opinião. Isso, por favor. Bom? Bom? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marcelo Machado, sou coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico na área de desenvolvimento regional e territorial. Eu gostaria de passar uma experiência que teve no município de São Vicente relacionada aos índios. Há 20 anos atrás, tinha um espaço que era ocupado pelo exército, era uma área militar, uma praia que fica a 2 quilômetros do centro da cidade de São Vicente, uma praia virgem. e o exército ia sair daquela área. O prefeito, na época, tinha medo de que aquele espaço pudesse ser ocupado e tivesse uma ocupação desregular, de habitação, enfim. Ele tinha um problema desse também, com o índio, e aí ele pegou e colocou essa tribo nesse local. Conforme todo mundo sabe, a legislação da FUNAI, ela tem uma proteção específica para o índio. Eles fazem a preservação do local hoje, deixa de ser um problema do município em ter que estar preservando. Então, isso aí foi uma solução dada no momento. Não vou dizer que foi o melhor dos mundos. Nós temos problemas lá também, o município acabou tendo problema com o atendimento do índio, algumas questões que a Secretaria de Assistência Social acabou interferindo, apoiando. Então, existem algumas formas de resolver essa situação. isso não é um problema difícil de resolver. Tem que existir uma parceria assim no município. O Estado de São Paulo tem o ITESP, que é um órgão também que cuida de assentamentos, cuida dos grupos quilombolas. Eu acho que seria interessante o prefeito estar em contato também com o ITESP. A outra questão que o senhor colocou também é a questão do artesanato. São Paulo tem a SUTAC, que é um órgão que pode estar fazendo capacitação, pode estar instruindo uma outra forma de atividade artesanal que seja mais atrativa para ser explorada turisticamente dentro do município. Então, existem mecanismos que podem ser utilizados. Eu acho que é um pouco mais de aprofundamento de conhecimento, mas pode acionar a nós, se o prefeito quiser fazer um contato, através da plataforma dos municípios. E a gente tem um trabalho em conjunto e a gente pode dar essa assessoria ao prefeito na forma de minimizar esses problemas lá que vocês estão tendo. Ok? Ok?